Onde comprar mala de viagem barata, boa, de qualidade? Vou trazer quatro sites, você vai entrar nos quatro sites, vai escolher a sua mala e vai comprar. Vou te dar dicas de cupom, frete grátis também, pra você comprar a sua mala de qualidade. Só cuidado, porque tem muito site aí pirata, que você coloca seus dados aí, já era. Ou talvez você entre em sites aí duvidosos, compra uma mala, chega certinho em sua casa, mas a mala é ruim. Beleza? Vou deixar o link na descrição desses sites aqui, que são sites seguros, beleza? Primeiro site que vou trazer pra você é um site pouco conhecido, que tá com umas malas baratas. Vai ser o E-Fácil, ok? Tá com mala a partir de R$170,00, achei legal. Infelizmente tem poucas opções, mas eu achei o preço muito interessante no valor de malas nesse site. Inclusive, ele tá dando cupom de desconto, olha lá em cima, galera. 10% de desconto, 5%, dá uma olhadinha nas regras, resgata os cupons e aplica aqui. Vale muito a pena. Já é um desconto, aí na mala de R$170,00 cai uns 10%, já vai pra uns R$150,00 e pouco, né galera? Já é top. Vou deixar o link na descrição, beleza? Segundo site que eu vou trazer pra você vai ser as Casas Bahia. Quem não sabe, as Casas Bahia também vêm de mala. E as Casas Bahia é a vantagem, que é uma empresa muito grande e segura. E você possivelmente, se tiver no estoque, você pode buscar na loja, próximo da sua casa. Sim, você coloca pra retirar na loja e vai lá pegar. Obviamente não vai ter todos os modelos aqui, mas se tiver um modelo que estiver próximo da sua casa, você pode buscar, já economiza no frete ou pede pela internet e espera chegar, que é mais fácil, né? Galera, tá aí. Várias malas lindas, bonitas, de qualidade. Super recomendo pra você o site Carrefour. Carrefour não, Casas Bahia. E eu vou deixar na descrição o link. Falando em Carrefour, que eu já dei spoiler, vamos pro site do Carrefour também. Tem várias malas boas e baratas, galera. Olha pra você ver. Tem muita mala top. Você vai clicar no link na descrição, vai cair aqui, vai escolher o seu modelo. Mala linda, rosinha, 169. Você, garota, ficou de olho nessa mala que eu tenho certeza. Muito bonita, né? Tem várias cores. Só presta atenção, eu sugiro que pegue a preta ou cores escura, porque suja na viagem, né? Então fica encardido, não é que a novinha é bonita. Agora, se você for bem cuidadoso ou cuidadosa ali, tem um paninho, uma mala colorida é muito mais bonita, né, galera? Muito top. Tem várias promoções de 15%, 5%, 10% de desconto. O Carrefour tá em promoção nessa data, vale a pena. Eu vou deixar o link na descrição. Outro site também que eu vou deixar pra você, que é o site que eu mais compro, que eu comprei minhas malas, vai ser esse aqui, ó. Da Amazon, ok? Brasil. Vou deixar o link também na descrição pra você não cair no Amazon dos Estados Unidos. Muita gente comete esse erro, ok? Igual tem compra internacional, aí você compra, taxado, sai o dobro do preço. Cuidado! Galera, vou deixar o link, você cai aqui, clica. Tem malas aí de R$249, tem mala aqui, kit R$695. O kit é legal, galera, é que tem uma de mão que você pode levar dentro do avião normalmente e tem duas que você despacha. Normalmente os voos permitem duas, alguns voos. Então é interessante. Tem outras malas aqui que valem muito a pena. Não tem como eu te falar qual que é o melhor pra você. Você tem que ver a quantidade de roupa ou de objetos que você vai levar. Então quanto maior, melhor. Quanto maior também você paga mais na hora de viajar e mais difícil você puxar. Então você tem que levar em conta isso. Ok, galera? Dá uma conferida aí. Qual desses sites é o melhor? Na minha opinião, número 1, Amazon. Número 2, Carrefour. Número 3, Casas Bahia. E por último, é fácil ali, mas também não é ruim não. Ele tá na promoção. Todos esses 4 são bons. Só evita comprar em site alternativo. Igual uma vez eu comprei uma mochila, uma mala ali no Shopee. Tem vendedor ali que é legal, mas eu peguei bem, veio ressecado. Aí eu paguei barato e depois de pouco tempo começou a trincar. Porque tava ressecado o material. Então dá preferência pra site confiança. Beleza? Galera, meu. Muito obrigado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Até a próxima. O quê? Fui.